Salve, salve manutencista! Tudo bem com vocês? Hoje aqui nos ensinamentos técnicos eu vou respondendo a pergunta que me fizeram algum tempo atrás O que um oficial de manutenção predial faz? Qual que é a função dele? O que ele executa dentro de um prédio? Antes de entrar no assunto eu vou te fazer um pedido, se você ainda não está inscrito no canal Já se inscreve, clica no sininho para ser avisado e bora lá! Para a gente poder entrar efetivamente na resposta, primeiro é preciso contextualizar como que é composta a manutenção predial Você tem diversas disciplinas embaixo do guarda-chuva Tem elétrica, hidráulica, civil, ar-condicionado Então para cada uma dessas especificações você tem um profissional especialista Então tem o oficial de elétrica, o oficial de hidráulica, que em alguns estados é chamado de bombeiro hidráulico O oficial de civil, também chamado de artífice, dependendo da região E assim sucessivamente Para cada finalidade você tem um oficial específico Então não tem como falar qual que é a função única Assim como o corpo humano, uma edificação também é composta por diversos componentes Você não tem um único médico que cuida de tudo Você tem um especialista em joelho, em pele, em olho Assim também é a manutenção predial Então, resumindo, pegando aqui um pedaço de cada parte que eu falei Resumindo a função, o que um oficial de manutenção predial faz Ele cuida do prédio, ele cuida da edificação e vai variar, obviamente, de acordo com a especificidade dele Um eletricista vai trabalhar com a parte elétrica do prédio, com a cabine primária, com os quadros elétricos Diferente do hidráulico, que vai cuidar da tubulação, dos sistemas, das bombas e assim por diante Beleza? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado De novo, se você não está assistindo o canal, já se inscreve Clica no sininho para ser avisado toda vez que eu de novo Curte, comenta, compartilha, manda essa mensagem para o maior número de pessoas possível Manda para aquele seu amigo que está em dúvida Poxa vida, eu quero virar um oficial de manutenção, mas eu não sei o que ele faz Manda para esse seu amigo Forte abraço, é isso por hoje Até a próxima aí Fui!